Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. 97, 98, 99 e 100! Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ha! Ganhei! Galerinha, é o seguinte, hoje vai ser um vídeo bem legal e bem especial, porque eu tô com os meus amigos aqui muito legais, que é o Uzumaki GB Gamer, que ele tá aqui, fala aí alguma coisa. E aí, galera, aqui eu sou o Maquinho. E esse daqui é o outro Missael também, porque eu não sei porque ele tá usando o mesmo nick, mas beleza. E galerinha, eu tenho uma coisa muito louca pra falar pra vocês, que esse tal de Missael aí, ó, esse doidão, ele tá em segundo lugar nos melhores players aqui do servidor. Então, ele deve ser muito viciado, então eu acho que essa vai ser a partida mais louca, mais top do server, porque, nossa, eu nunca joguei com um cara top, top rank aqui do servidor. Mas, vamos tentar aqui, é, ganhar. E a novidade é que eu tô com uma textura de futebol. E olha que legal, eu tô com a camisa do Brasil, da seleção brasileira. O Uzumaki também tá... Cadê o Uzumaki? O Uzumaki? E o Uzumaki sumiu. Aqui, ó, o Uzumaki, vem cá. Ó, o Uzumaki. Tá fazendo parkour aí. Ó, ele também tá com a camisa do Brasil. E o Missael também. O Missael tá doido aqui, ó, a camisa do Brasil. Só o outro aqui, que não tem uma empeche original, eu acho. E não tá com skin, mas tudo bem. O que importa é a gente jogar. E eu também tô com uma textura do Brasil muito top. E eu vou mostrar, quando eu começar a partida, o que que ela muda no jogo. Então, vamos pra partida e, logo, logo, a gente volta. Beleza, começou aqui, ó. Vamos já começar como? Protegendo aqui, ó. Já colocando um monte de obsidian aqui, porque a gente é OP. A gente tem que ser coisa rápida aqui, ó. Já foi. Eita, meu Deus. Duplicou aqui a obsidian. Aí, foi. Agora é só pegar aqui, ó, os minérios e já vamos partir pras ilhas aí, que já tá GG. Aí, vamos pegar aqui. E aí, Uzumaki, pra quem que você vai voltar... É, voltar. Pra quem que você vai voltar na Copa? Pra quem que você vai torcer nessa Copa? Nessa Copa? Pro Brasil, é claro. O Brasil tem que ganhar. É, com certeza. Mas você vai ser campeão de novo? Ah, eu também tô torcendo pro Brasil. Ih, a minha roupa... Aí, a minha camisa do Brasil tá tampada. Mas eu tô torcendo pro Brasil também. E, ô, Missão 2, e aí? Você tá torcendo pra quem? Eu tô torcendo pro Brasil, né, Claire? Ah, é. Com certeza, né? Porque o Brasil tem que ganhar essa, tá? Vai muito tempo que não ganha, então tem que ganhar, porque se não... E, com certeza, o outro aqui, o outro Missael, que tá sem microfone, com certeza ele tá torcendo pro Brasil, porque ele tá com a camiseta do Brasil, né? Deve tá torcendo pro Brasil também. Olha eu... Ô, velho, já quebrou uma cama já. Já? Mentira. Ô, louco! Já foi, nem vi. Nem vi. Tá, mas os caras são tudo viciados aqui. Não dá, não dá. É tudo gente viciada. Ai, ai. Eu me sinto um noob. Ai, você não dá rigiada. Não rigiada. Já, já foi tudo, já. Falta qual? Falta só um. Mas sabe o que é pixel, assim? Aqui é o Brasil, o Brasil tem que ganhar. Acabou! Acabou! Que? Não, espera! Ah, não, deixa eu ajudar alguém. Eu nem saí da minha ilha. Mentira. Um. Matei dois. Matei. Beleza, galera. Já foi aqui. Então, vamos pra próxima partida. E eu já volto. Foi bem rápido essa partida. Então, já volto. Começou aqui a outra. Agora, vamos colocar essas obsidianas de novo aqui, ó. Rapidão. E isso tá duplicando toda hora. Porque eu coloquei aqui de construtor. Então, é obsidian infinita. Vamos já pegar aqui os minérios. Vamos embora, vamos embora. Ó, já coloquei. Já vamos pegar aqui. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, mais um, mais um, mais um. Só mais um ourinho. Só mais um ourinho. Vem. Aí, foi. Ufa. Tá, então agora é só pegar aqui. Agora é só pegar um pouco de ferro. Fiz de dez ferro. Fiz de uma espada de pedra. Aí, beleza. Peguei a espada de pedra. Então, agora é GG. Eu tenho... Eu posso ir por pegar... Vocês já fizeram um ponte já. É, esmeralda. Eu vou fazer vontade de Dino. Ah, mas... Eu nem sei que time que eu tô. Ah, tá. Tô no rosa. Beleza. De novo rosa. Ah, GG. Já tô indo pro outro time aqui, ó. Já boa. Já tô quebrando a cama. Já quebrei a cama do laranja aqui. GG. Eu vou quebrar a cama do vermelho. Permeta a time D. Tô com a pinta. Fala pixel sim, mas eu tenho que ganhar pixel. Morri. Tá, beleza. Mas já destruí a cama, então já tá GG. Só... E... É só os players morrerem que... Eles não revivem mais e a gente já derrotou o laranja. Beleza. Agora só falta o azul... O... E o vermelho. Azul e vermelho e alguns players do laranja, mas já eram. Pra eles... Alguém, vá lá no azul, Alguém, vá lá no azul. No azul? No azul. Tô indo, tô indo. Deixa eu pegar os itens aqui pra ele. Ei, Pits, assim. Tá esse bloco, tá esse bloco, Pits, assim. Bloco? Beleza. Só razão. Vou pegar, mas então... Ferro aqui pra pegar o bloco. Beleza. Ui, xiii. O cara, eu acho que tá de hack, não sei. Não sei. Ih, ah, não. Hack não, hack não. Eu não sei. Porque ele me... Na hora que ele tava botando o bloco, ele conseguiu me irritar ainda. Xiii. O que que a gente faz com o hack, usa? Ah, mas tem que matar, né? Tem que ganhar. Brasil ganha até de hack. Com certeza, o Brasil tem que ganhar até de hack. Esses caras que ficam usando hack contra o Brasil. Cadê o seu, usa? Eu tô aqui no azul. Tô te esperando. Beleza, tô trazendo o seu. Pode usar o seu, pode usar o seu, eu consigo quebrar o seu. Tô a uso, tô a uso. Cadê o seu? Vem cá, Pixelsinho. Vai lá, faz essa ponte, faz essa ponte. Eles não percebem. Ah, GG. Ih, Zan, tá fazendo o que? Eu caí. O outro caiu aqui, cê viu? Aí, tá, aí, tá feio. Aí, tô com arco já. Tô com arco e flecha já. Ah, que saco. Vou ficar focando no arco e flecha. Deixa ele vir aqui. Eu tenho que esperar ele vir aqui. Eu já mato ele, porque é facinho. Ele tem raifújo. Conseguiu matar a Pixels? É, tô tentando, mas tá difícil. Vamos lá, Pixelsinho. Tô chegando aí, Pixelsinho. Vem rápido, vem rápido, que eu vou explodir a cama inteira. Tá no azul, né? Foi. Não sei se. Foi. Já derrota os caras lá depois. Já foi duas camas. Já destruí duas camas aqui. Nossa, foi, GG. Só você matar os caras lá. Nossa, tá boa essa partida também. Os caras do vermelho, na hora que eles iam vir na nossa ilha, ele viu que tava com um besidium. Eles meio que estão lá. Eles estão com besidium? Não. Ah, então tá GG. É só a gente pegar aqui, ó. Já era. Foca. Só focar. Tem gente do Laranjo, Bingo, ainda. Ah, já foi. Acabou. Falta um. Ah, não. Ah, não, pera. Ah, tá. Eu achei que você tinha... Falta um Tibi, Pixelsinho. Achei que você tinha quebrado a cama, mas... Tem que quebrar a cama ainda. Quebrou agora. Quebrou? Eu acho, não sei. Ah, aham. Se você tiver com uma TNT, aí, Jeff. Quebrou. Quebrou? Não apareceu nada ainda. Aí, agora foi. Toda vez que esse dragão... Eita, foi. Já ganhou. Ah, GG, então. Vamos pra última partida, então, galera. Nossa, foi a duas partidas mais rápidas do mundo, do Bad Wars, que eu já vi. Mas, vamos pra próxima partida aqui. Pixelsinho, tá parecendo uma criancinha com esse sortinho. O quê? Que criancinha? Olha o seu shortinho também, ó. Você tá com o shortinho também, ó. Aí, tá zoando o meu short. Tá zoando o meu short. Ah, tá zoando o meu short. Vai zoar o meu short pra lá. Ah, criancinha. Eu sou adulto aqui, ó. Eu tenho... Eu sou um adulto. Você é louco? Não era? Criancinha. Não era? Criancinha, não era? Criancinha. Oi, oi. É, bora atacar algum time ali que tá do nosso lado ali. Eu tô com 30 já. Ah, já... Caraca. Pera aí, então. Nossa, o cara já começa a cobo. Ah, meu Deus. Vem cá, vem cá. Eu quero... Isso, eu quero mais ouro. Eu preciso de só um... Bora, 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 bora. Nossa. Só tinha quatro. Tá bom. Tá bom, placa. Acabou sem eu. O Zumaque tá com medo. Tá com medo de atacar. Nossa, tinha 16 blocos que acabou. Por que você tinha... Só 16 blocos? Porque eu não deu pra pegar todos os meus. Gente, traz blocos na zona azul. Azul? Azul? Beleza, eu vou no aranja. Traz blocos na azul. Traz blocos? Você tá sem blocos. Eu coloco o tempo. Vem aqui, Pix. Tá esse bloco no azul. Tô entrando. É, beleza? Eu só tava nas suas costas. Você também tá sem bloco? Eu também tô sem bloco. Ah, beleza. Só porque... Eu tô sem bloco, Pix. Ah, Pix. Ah, Pix. Ah, Pix. Ah, Pix. E aí, user? Beleza? Quer um bloco? Vê se não cai, Pix. Cuidado pra não cair. Nossa. Legal. Pix. 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 Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Matei um. Tá explodido. Eu explodi. Ah, explodiu a deles? A cama deles? Tá exposta, eu acho. Ah, não sei. Ai, ai. Eu subi muito. Eu subi muito? Ah, é. Eu esqueci. Vocês têm dano de queda. Você não terão? Não. Eu tô acostumado a jogar. Ai, caramba. É um cabeção mesmo. Batei. Ah, a gente. Pula lá. Eu pulo. Eu abri. Aê. Nossa, GG. Já foi. Já foi um então, galerinha. Só falta... Ah, eu vou focar em outro então. Duas. Duas? Picsin, assim, abandonou o time. Picsin, assim, como que você vai jogar no time de futebol que nem ajuda seus companheiros? Ah, que que... Eu não ajudo seus companheiros. Eu ajudei, eu fiz uma torre inteira pra vocês, ó. Nem conseguiu subir na sua torre. Ah, mas é por causa que vocês são noob. Não! Eu fiz uma dubada mesmo. Eu vi. Não viu, não. 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 Ah, eu caí sem querer. Caí. O bug do jogo. Não foi bug não. Picsin. Eu esqueci. Eu esqueci de apertar a botão. Ah, eu tava com um monte de coisa, meu. Não. Mas, beleza. Beleza. Vamos focar aqui, ó. Focar em destruir o vermelho, né? Porque é o único que tem pra destruir. O resto já tá tudo acabado. Agora é só focar o vermelho. Vamos lá. Vamos embora. Tu marca no vermelho. O vermelho tá com o giro. O teclamento tá com o giro. O teclamento tá com o giro. Ah, beleza. Tô com duas centejas. Tô com uma. Esses caras fazendo... Ah, pera. Você vai na ponte deles? Ah, caiu. Que? Foi lexa. Droga, 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 droga. Nossa, os caras vão ficar... Não, o que eu fiz? Eu coloquei meu TNT sem querer na ponte. Explodi a ponte sem querer. Ai, que cabeça. Caraca, por que eu explodi a... Ai, caramba. Quero voltar. O que vocês vão fazer? Eu tô aqui. Tô esperando vocês. Eu tô chegando já. Tá, você trouxe o TNT? Eu tô com duas. Beleza, beleza. Eles vão tentar te tirar a flecha? Bom. Tá. Ó a flecha, 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 flecha. Ó a flecha. Tá, já era. Eu tô indo aqui. Ele me deu um vermelho e eu pedi seu sim. Não, não! Ele me derrubou! Vai, 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 vai! Tenta, 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 tenta. Conseguiu? Não. Morreu. Nossa. Morreu o quê? Quero... Ai! Acabou as costas! Ai, peraí então. Vou lá. Eu não consegui tacar o TNT lá ainda. Vocês estão tudo na base ainda, cara. Ah, claro, gente! Eu vou lendo aqui o pano. Eu consegui matar o cara de arco. Eu matou o cara de arco. Matou? Ah, mas ele vai comprar outro arco, né? Eu fiz com as padrões de títulos. Tomou forte. Agora? Você fez? Ai, peraí então. Tô indo lá como é de pedra, né? Por quê? Onde quer que eu tenho? Tá, vamos lá. Aqui. É só subir essa ponte. Os caras vão comprar outro arco, com certeza. Ele me matou muito rápido, cara. Eu tava com a vida toda cheia. O cara tinha dado um monte. Ah, eu tô sem minha armadura. Ah, e errei a ponte. Beleza, vamos tentar acertar essa ponte aqui. Aê, aê, aê. Beleza, acertei a ponte. E agora? Ah, eles colocaram o negócio do fim ali. O que a gente faz? Ah, o Missa tá grupando uns negócios pra mim aqui? Ele quer que eu exploda, então. Tá, vai lá. Merda! Caramba, caramba, caramba! Será que ele consegue? Ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, não deu. Ô, gente, vamos... O seu sim, cadê você? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera nós aí, espera aí. Só vou upar aqui, ó. Pegar aqui. Pegar aqui. Caramba, ó. Pegar aqui. O que que é o seu sim? Oi. Tá esse TNT? Eu vou pular lá, eu quebro o vidro e você taca a TNT, pode ser? Beleza, beleza. Eu acho que já tá tudo exposta, já. Eu já toquei muita TNT lá. Não, não, tem esse que coloca o vidro de novo. Ah, esse que coloca o vidro de novo. Pera aí, ó. Ô, ô, olha só, olha só, os maques, os maques. O que que ele foi? Não, pera, 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 espera aí, espera aí, espera aí. Não playa não, não playa não. Vai, Pixelsinho, taca, 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 TNT. Eu não tô aí. Eu nem tô aí. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tudo noob. Tudo noob. Era assim que fosse o Pixelsinho aqui com nós. Era o Miso, era o Miso. Ah, ganhamos. Chefe. Ah, ganhamos. Nossa, então foi fácil. Beleza, galera, ganhamos todas as partidas aqui. Então foi isso, galera. Muito obrigado por assistir. Eu consegui ganhar... Eu consegui, não. A gente conseguiu ganhar as três partidas. Então, muito obrigado, Uzumaki, por participar do vídeo. Fala alguma coisa aí. É nóis, Pixelsinho. Se precisar, tamo aí. Vai ganhar mais um pouco do Brasil. É, beleza. Aí eu te ajudo. Eu carrego pra você o jogo, né? Porque se não for eu, né? Você não consegue ganhar. Você? Não, eu que carreguei Pixelsinho. É, eu destruí todas as ilhas aí, ó. Você não conseguiu nada. Mas eu matei todo mundo. Ah, matou nada, matou nada. Mas, enfim. Ó, eu também quero agradecer o nosso amigo Missa, que não tá na calma, mas não tá com nós aqui, mas ele jogou com nós e ajudou pra caramba. E também o outro Missa. Cadê o Missa 2? Que tá na calma? Cadê o outro? É, eu... Peraí, peraí. Eu me pedi. Cadê? Ah, ah! Nossa, você perdeu. Uma cabeção mesmo. Então, é... E aí, beleza? Ó, então... Like favorito, se inscreve no canal. Ah, é isso mesmo. Nossa, verdade, né, galerinha? Eu esqueci de falar. Se você não se inscreveu ainda, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E também o Missa 2. Muito obrigado por participar aí do vídeo. Você ajudou muito aí. É... Ai, beleza. Então, foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E fui!